Olá, rapaziada, antes de iniciar o vídeo, só fazer uma divulgação rápida Aqui eu estou no melhor Discord do Brasil, do DriveJobsOnline Simulator Então, cara, se você quer entrar, entra, o link tá aqui na descrição, beleza? Cara, aqui você tem tudo Nessa call aqui em específico, você pode postar suas melhores prints e suas melhores edits do seu jogo, do seu caminhão E você poderá tanto concorrer a um sorteio que o Discord fará para vocês Quanto também aparecer aqui nos vídeos do canal Então sim, eu vou escolher aqui 10 melhores prints, 15 melhores prints E vou fazer um vídeo com os melhores caminhões, como eu já fiz no passado, beleza? Então, cara, se você quer aparecer tanto aqui no vídeo quanto a concorrer um sorteio aqui no Discord Clica no link da descrição Fora ter inúmeras outras coisas para você fazer Tanto chat para você conversar, tanto print, quanto entrar em empresas Tem aqui a Equipe TR, Rei das Estradas, Águia Branca Então você pode entrar em várias equipes, várias empresas aqui também, beleza? Então, bora para o vídeo agora, tá rapaziada? Então rapaziada, primeiramente eu venho falar sobre as novas novidades do DJS, tá? Até agora, o que eles postaram foi um vídeo no seu Instagram, certo? Mostrando sobre a nova atualização de cenários que irá vir para o DJS, WTDS e WBDS, beleza? Que são os três jogos da Dynamic Games, tá? Aqui na descrição eles falam o seguinte Se liga nesse novo cenário que o Alisson e a equipe estão preparando para os jogos, tá? Já foram confirmadas as cidades de Picos e Recife, tá? Lembrando que não vai ser um copia e cola, vai ser um novo cenário Eles estão refazendo o cenário para não ficar a mesma coisa que já tem Eles não estão simplesmente copiando e colando as cidades e só renomeando o nome delas Eles estão refazendo o cenário Então, cara, vai vir até agora Tem duas cidades novas confirmadas Isso é bom demais Fora outras que podem vir Como a Dynamic Games sempre faz, certo? Toda vez que tem uma atualização Eles nunca liberam só o que eles falam Eles sempre liberam a mais A mais Para poder dar um ânimo ao seu público, beleza? Que nem aconteceu na atualização passada Que eles só divulgaram sobre o carro Aquele Gol GTI 1996, se eu não me engano Ou 86 E, cara, vou te dizer Veio muita coisa a mais Tipo, veio dois caminhões a mais Que deveria, tá ligado? Então, e ainda mais A carro seria como Como um opcional, né? Na modificação do caminhão Então, veio muita coisa na atualização passada Claro que não veio o que a gente queria Que era o famoso PX O maravilhoso PX Mas, infelizmente Quer dizer, mas Felizmente É pra vir nessa atualização de agora Quando que vai vir essa atualização? Eu já não sei Já não faço ideia Infelizmente A gente não sabe disso Porque a Dynamic Games não fala Sobre data de lançamento Porque pode acontecer alguma coisa E eles ter que atrasar um dia ou outro Beleza? Mas, então, é isso Eu espero que tenham gostado da novidade Cara, até agora Duas cidades confirmadas Cara, eu tenho certeza Que vai vir pelo menos mais uma cidade E vai vir mais alguns caminhões aí Não sei se vem mais um caminhão Ou mais dois Mas, com certeza Vai vir mais algum caminhão E, cara Com certeza Eu com muita esperança Vai vir o PX também Certo? Então, já deixa aquele like Já se inscreve no canal Se não é inscrito E se é novo no canal Valeu É nóis E Fui